E vamos, e vamos, e vamos, e vamos E essa é que é da sorte, talvez não seja a sorte É falta de tentar, já quiseram minha morte Mas Jesus tava lá pra dela me tirar E se hoje é reserva do time É porque nunca te viro super saiyajin Tentaram me atingir e o preço disso aí O do que disse que pagarão, pagarão Os que boicotam a cena, os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena, os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena, os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena, os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você O desejo de Deus não vai ser motivo pra eu parar O que quero tá além do que vejo eu não vou recuar O sufoco que passei com o bote da depressão Meu esforço dentro do poço não foi em vão Encontrei pedaços perdidos que não eram cacos de vidro Convites de ingratidão exigindo crivo Não crucifico, isso é crucial pelo crucifixo Isso que me rege, mas se a gente só tivesse visto Seria melhor do que sentir na pele Sem expor quem submerge, no insaciável teste Um sentimento real, sem expressão de react Decidi não me ofender nessa guerra de interesses Não me perdi em afazeres, mas confia piamente em mim Pagarão, os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Desânimo vem, alegria se vai Distante demais daquele que faz Daquele que pode tirar do fundo do poço os moleques sagaz Mas sem capitais e meia ideais Na vida é difícil, quer correr atrás Tamo de volta a cena Nos contra eu tenho pena Não sei se é problemas, mas não vão compreender E como ovelha mansa, prossegue se não cansa Forte no mesmo sonho Firme no proceder E quem vem contra nós Como bicho feroz Não entro na tua, sou bem mais veloz Porque é o teu valor do caráter Não tom da minha voz Os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Atenção, te querem no chão, atenção Não vai pra grupo, esquece o time Não chame a todos de irmão Sou feat, sou hit, sou beat, man Então escuta o conselho e mete o pé PJL, quando eu se apegue Só corre lag, põe o melhor kit e segue E a seca da sorte Talvez não seja a sorte A falta de tentar Já quiseram minha morte Mas Jesus tava lá pra ter lá me tirar E se hoje é reserva do time É porque nunca te viram super saiyajin Tentaram me atingir E o preço disso aí O do que disse que pagaram, pagaram Os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem é o Gema Os que não acreditam em você 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 A CIDADE NO BRASIL